Já vem mais pra cá, pode ir mais pra cá também, que hoje tá afogado, hoje tá tranquilaço, nossa. Hoje tá suave aqui nessa mesinha, aqui ó, pé, pé, não aperta pra aqui, assim. É, ó, tranquilo. A gente precisa pensar em gravar só mais duas, mas... Ela já vai surtar, olha aquela vez, ela vai surtar. Mas ninguém mandou não ler. É. Nossa, o olho tá lindo, amiga. Obrigada. Gente, elogiem a beleza da Mayara nesse vídeo, olha que linda que ela tá. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai fazer mais um... Elenco perfeito. A gente já fez de Acotar e de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E hoje a gente vai fazer o elenco perfeito de Crescent City, Cidade da Lua Crescente de Sarah J. Maes. A gente tá muito empolgada, porque a gente já separou um elenco, assim, super legal pra vocês. E lembrando sempre que a gente meio que pega os atores e personagens baseados na aparência que a gente acredita que eles têm. Na nossa imaginação, né? Na nossa imaginação. E também na descrição da Sarah J. Maes e tal. Às vezes dá uma escapadinha, claro. Não escapa, porque a gente tá lá, lendo, né? Correndo. Aí a gente quer ver o que vai acontecer depois, daí monta na cabeça uma coisa, daí esquece um pequeno detalhe. Exatamente. Então hoje a gente separou alguns atores e pessoas que a gente acha que seriam os bons personagens desses livros. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui no canal. E tá vindo coisa boa aí aqui, hein, galera? Ativa esse símbolo. Tá vindo coisa boa, gente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e a da Maiara também tá aparecendo aqui pra vocês. E bora pro vídeo. Bora. Ó, gente, a gente pegou muitos personagens, né? Sim. A gente pegou a maioria, eu acho, dos personagens. Os principais, os que mais aparecem, assim. Sim, e aí a gente meio que foi procurando, assim, e, meu, a gente tava conversando aqui antes, como é difícil procurar personagens, tipo, falar assim, ah, eu quero um ator desse, 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 desse jeito, tipo, o Google não mostra, sabe? Ele é muito difícil, ou, igual que a Maiara falou, ou mostra, tipo, personagens, é, ou mostra atores e atrizes mais novos, só que hoje em dia estão mais velhos, né? E aí não encaixa, né? É, é verdade. Pra fazer o nosso filme hoje, não encaixa. Exatamente. E aproveita também, já deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam ou não, é, tudo sempre com muito respeito, harmonia e paz, e marca aqui, coloca aqui nos comentários também quais atores vocês acham que se encaixa melhor nesses personagens. Bom, vamos começar com a Bryce? Ai, gente, não existe. Foi a mais de Bryce. A Bryce, pra mim, é uma das melhores personagens, assim, da Sarah J. Madison. E a gente quer fazer juros, né? A gente quer alguém muito bom, alguém que quer que entregue. É, que tem aquela ironia, que, sabe, os times dela. Gostosona, né? Gostosona. E que tá, a Hollywood não tem uma diversidade. Não. Tá, quem que você colocou aí? Olha, eu acho que eu, eu fui péssima no quesito Bryce, mas, assim, eu vi uma atriz que se chama Madeline Klein, que ela é do Rod Banks. Eu não conheço, não assisto, mas ela me pareceu se encaixar um pouco no perfil. Ó, tem uma vibes... Ah, sim. Mas ela é um pouco nova, entendeu? Mas, ó, essa foto, pra mim, traduz o que é a Sarah Bryce. É a Kylie Jenner. É a Kylie Jenner. Mas eu sei que a Kylie Jenner não vai... Sim, mas é que ela tá ruiva aí. E aí tem, tipo, uma... Entendi. É a Kylie Jenner também. Eu imagino uma Bryce bem assim também. E assim também. O que que é essa? Essa daqui é a Lori Harvey. Nossa, eu, nossa, eu amei ela. Ela tá muito Bryce. Eu não sei se ela é atriz, mas ela é muito Bryce. Sim. A primeira que eu pensei, assim, de cara, que eu falei, nossa, essa seria uma boa Bryce pra mim. É a Tessa Thompson. Thor. Ah, sério. Eu achei que ela seria uma boa Bryce. Sim. Porque, tipo, eu gosto dela. Acho que ela já fez um papel notário, tipo, bem ousada também. Tem uma coisa de sarcástica no papel dela. Ela tem outra minha. E aí eu falei, nossa, pra mim ela é muito Bryce, sabe? Aí depois eu tava procurando mais e eu achei a Vanessa Mór. Miga, eu pensei nela. Você pensou? Porque eu assisti uma série com ela que era a Fyden Carter. É, então eu pensei nela. Daí eu fiquei, tipo, ah, eu acho que pode ser uma boa Bryce. E eu coloquei na opção porque eu realmente achei que era uma boa Bryce. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Só que ela é um pouco baixinha, mas eu gosto dela. Mas eu gosto dela também por causa do olho. Eu acho que o olho dela, tipo, é muito expressivo, assim. Hunt. Ai, meu Deus. Gente, meu registro, eu decidi agora. Você decidiu agora? Não acredito que foi por causa que eu falei. Não acredito que foi por causa que eu falei. Miga, ele não tem nada a ver com o Hunt. Miga, ele imprime o negócio. Não, eu acho que ele tem, amiga. Ele não tem nada a ver com o Hunt. Eu acho que ele tem, porque ele passa um negócio de mistério, mas ele sabe ser de, tipo... Miga, mas o Hunt é, tipo, todo musculoso. Mas ele tem músculos também. Ele tem, mas ele é, tipo, um balarino espanhol, assim. Ele tem músculos, mas ele é, tipo, magro, entendeu? Mas, amiga, aí ele trabalha. Ele vai fazendo personal. Não, tá? Eu sei que tem todo um negócio de trabalhar e tal. Miga, eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Vai, manda o seu Rodrigo. Tá, o meu Hunt, que é o... Eu não sei o que falou dele. É o Duque de Seixir. É o Duque de Reis, gente. Porque se o Bridgeton pega a colherzinha, já sabe quem é. É o Duque de Reis. Gente, coloca uma asa nele. Bom, o meu Hunt... Hunt... Eu quero ver, porque a Maria tá falando desse homem. É porque, o que aconteceu? Ela achou o... Não, ele é famoso. Só que, tipo, eu só conhecia... Eu só conhecia, tipo, ele... Sabe quando a pessoa é, tipo, coadjuvante? E aí você não lembra muito dela? Sei. Então... E aí, o que que aconteceu? Tava muito difícil de achar o Hunt. Porque eu queria uma coisa meio... Jason Momoa com Michael B. Jordan. O melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. E pra achar essa... Porque o que que tem que ser? O Hunt tem que ser fortão e matador, né? Porque é assassino. Uma cara de matador. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma cara de gente boa por trás. Aquela cara de se você sentasse pra ir num barzinho com ele, tava tudo certo. E eu achei que era isso. E aí, eu tava procurando. Nossa, mas procurei. E achei esse cara. Só que eu vou pegar um dele. Um dele é o Wilson Duke. Ah! É o... Baco. Baco. É, ele é o do mauzão. Não é do mauzão. Ele é, tipo, o reizão. Só que você vê... Eu, tipo, no Pantera Negra, você via ele e você falava... Nossa, do mal, né? É mó forte ou não sei o que. Aí você vê aqui e você fala... Puta, cara de gente boa. Cara, ele tem uma cara de gente boa. Olha isso. Tem, ele faz umas piadolas no final do filme. Sim, eu achei ele com cara de gente... Olha, achei ele com cara de gente boa. Daí eu falei, ah, pode ser um hunt pra mim. Pode ser. Pode ser, eu achei que ele tem esse misto, sabe? De, tipo, ai, do mal e do mal não. É... Um braço a silo e tal. E... Gente boa. Eu achei que ele... Ele dá. Ele dá. Vamos lá. O Rumpf. O seu, quem é mesmo? O meu Rumpf. É o Austin Butler. Pra mim é ele. Então, eu acho que ele não tem muita cara de look, na minha opinião. Mas você pode viver a sua vida normalmente. Mas Vicky, eu acho que ele tem uma cara de menino problemático, sabe? Nessa foto ele tá com cara de menino problemático mesmo. De uma psicóloga, tem dead issues. O meu Rumpf é esse, o Royce Pearson. Perfeito, né? Ele é muito gato. Ô, miga, mas eu acho que ele... Falando sério, olha essa aqui. Essa daqui tá muito Rumpf. Você bota umas tranças assim pra trás. Bota... Fica perfeito. Mas eu achei maravilhoso esse. Eu acho que esse você ganhou. Você falou, né? Porque esse cara é muito gato. Vamos falar, Hypaxia? É Hypaxia que fala? Como é que é? Eu acho que é. Hypaxia. A que fica com o Rumpf, que vai ficar com o Rumpf. É, a nova rainha das bruxas. É. Aí eu tinha pensado na Zoe Saldanha. Porque eu acho que tem uma coisa meio de bruxa. Tem, irmã. Só que... Quem é que é que é? A do Animais Fantásticos. Ah, Zoe Krebitz. É. Não, Zoe Saldanha, Zoe Krebitz. Olha. A Zoe Krebitz pra mim é perfeita pra fazer a Hypaxia. Ela tem uma cara meio de misteriosa. Tem. Mas ela entrega um negócio meio amigável também. Ela entrega. Ela entrega. Eu pensei numa... Eu acho que ela imprime uma coisa mais jovem. Tá. E um ar... Assim, comparando com a Zoe Krebitz, ela tem um ar um pouco mais inocente, eu acho. Que é a Naomi Scott. Ah, eu adoro ela também. É, ela funciona também, achei. Funciona, né? Funciona. Porque ela também é forte, só que ela traz um ar, mas tipo... Quem sou eu? É, e uma coisa... E uma coisa meio... Viva a natureza, pega as plantas. Vou fazer uma coronavidade aqui pra você, pra você estarar, entendeu? É. Eu gostei dela também. A Juniper. Juniper. Eu peguei uma atriz... Eu tô achando você muito prestativa, Mayara, que você pegou todas as fotos. É o... A Yara Shahidi. Uma coisa muito boa. Perfeita. Fanart que fizeram da Juniper e essa foto dessa menina, tipo, pra mim tá muito parecida. Pra tipo, tá muito igual. Depois eu mostro pra ela pra você. A minha eu coloquei a Nathalie Emanuel, que é da Game of Thrones, que é a que fica com a Daenerys. Que fica não, que tipo, é a ajuda da Daenerys. Eu acho que... Aparência um pouco mais maduca. Primeiras bailarinas da cidade, eu vou ter que sentir. Fury. Fury, então. Pra mim é a Fury, eu só conseguia desde o começo, ah, assassina, não sei o que, já me veio essa atriz na cabeça e eu só consegui imaginar ela. Que é a Ruby Rose. Não, não, ela é Ruby Rose. É Ruby Rose. Eu acho que ela combina. Ela tem uma cara de assassina do tipo, é, sabe, a pistola da Ava. É, eu acho que ela combina. Eu coloquei a Pond Clementife, que é do Esquadrão Trovão, que é a laser do Esquadrão Trovão. Ah. Esquadrão Trovão. O Esquadrão Trovão. É. Eu achei que ela seria ótima, só que daí pinta o cabelo de preto. Bota uma lente. Curtinho, curtinho, curtinho. A Gênesis, eu penso assim, aquela coisa de classe, rainha, entendeu? Aquela coisa do tipo, escrevendo, não leu o papo meu. Não, que é a Charlize Theron. Theron, sei lá, não sei como falar o nome dela. Sabe por que a Charlize Theron, ela tem uma cara, ela tem uma cara assim, sociável, mas que se for pra dar um negócio, ela dá. Combina muito com as vezes, eu acho que você ganhou nessa. Eu coloquei a Kate Fleetwood, que é aquela que faz a mãe da Estela no Winx. Hum, tá. E coloquei, só que tipo assim, eu gostei dela, mas também não gostei, porque eu acho que ela tem muita cara de má. Daí eu coloquei uma que eu acho que ela vai fazer um papel assim, bem elegante. E na série ela é de um jeito, mas tipo, na vida real ela é de outro. E eu acho que eu gosto dessa vibe da vida real dela. Que é a Amy Riverland. Que é a número 3 do The Umbrella Academy. Hum, acerta a Alison. Exato. E aí eu acho que ela vai fazer um papel, porque eu acho que ela vai fazer um negócio elegante, mas ela também entrega quando tem que entregar. Ela entrega. Então eu acho que ela é uma boa, sabe? Só que eu acho que tinha que pegar um negócio assim, colocar uma caracterização bem diferentona assim, né, sabe? Sacar um platinado no cabelo, sabe? Nossa, imagina. Sabe, eu acho que ia ser um negócio assim, AIDAS. Nossa, você vai amar o meu AIDAS. Eu peguei two options. É. Porque assim, o AIDAS é o tudo. E é um peito inferno, então ele tem que ser pra mim. É, tem que ser toda uma... É. Então eu peguei two options. Primeira option é o Bill Skarsgård. Skarsgård. É, o Pennywise. Olha isso, gente. Ah, ele funciona muito. E o meu não é parecido, mas é uma mesma vibe que esse. E daí a outra option que eu peguei é o Daniel Sharman. Mesma vibe, a gente vai procurando o negócio e vai relembrando tudo que a gente já viu na vida e daí eu lembrei que eu assistia a Tim Wolf. Mas ele tem uma cara muito... Mas ele é mais jovem. É, mas acho que ele tem uma cara muito filhinho de mamãe. E eu coloquei... Ai, meu Deus. Harry Styles. Não. Harry Styles é muito grande, né? É bonito. É o Harry Styles, é. O Evan Peters. Amiga, eu pensei nele. Você pensou nele, não foi? É, eu fiquei sem dúvida entre o Aydas e o Ron. Eu falei assim, não, então eu vou guardar o Ron. Não, 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 porque ele é muito jovem. Não, mas não tem esse negócio de problemática. É que eu acho que ele tem um peso, entendeu? E aí pro Demônio do Inferno, eu achei que combinava, entendeu? Combina. Sim. Eu acho que eu gosto mais do Aydas. Agora o Therion, que é o... A Pequena Sereia. A Pequena Sereia. Eu fui totalmente cadelinha do personagem. E eu coloquei o Michael B. Jordan pra fazer ele. Eu coloquei. Eu tô paciçendo de compreendor. Eu amei, eu amei. E sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, eu já pensou no filme, né? Que eu sou visionária. Aí eu pensei assim, meu, sabe quando você tá assistindo um filme? E aí tem aquele personagem que faz só uma participação, mas ele é tipo muito famoso, sabe? E aí você fica tipo, ó, ó, quem tá ali no filme, sabe? Tipo isso. Aí eu pensei no Chris Hemsworth. Ah, maravilhoso. Eu falei, ah, já que... Aí eu pensei, eu pensei, quando ele aparecer vai ser aquele, essa reação de tipo, ó, quem tá no filme, entendeu? Ó, quem tá na série, não acredito, sabe? E pra mostrar o peitorial. É, e o Michael B. Jordan convinha também. É uma coisa. É tipo, ó, ó quem tá no filme. Próximo, Isaiah. Isaiah. Eu coloquei o John Boyega. Eu coloquei ele também. Mentira. Juro! Amiga, então fechou. Nossa, ele tem muita cara de design. Olha, olha que eu ganhei, eu falei, mano, é ele. Eu falei, ele é... Ele é amigo. É, é, é. Ele é terceiro amigo, tá lá. Mentira, amiga. Miga, julho. Nossa, amiga, a gente fechou. Nossa, a gente fechou, gente. Fechou, gente. Nossa, amiga, eu coloquei ele. Eu falei, é perfeito. Ele é gente boa, mas ao mesmo tempo ele luta pelos ideais, nesse sentido. É, ele é honesto, o trabalhador. É, nossa, o John Boyega, nossa, eu não acredito que eu tô sentindo isso, eu tô atrapalhando. Foi muito bom. Talvez aí tá batido martelo o John Boyega. Tá batido no martelo. Não tem nem o que discutir mais. Lirraba ou lerraba, que é aquela, né, do foguinho, a vagina do fogo. A doente do fogo. É, eu dei uma viajada, mas assim, tudo bem. Eu pensei... Depois de John Boyega, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Eu pensei na Liso. Olha essa foto. Ai, amiga. Nossa, essa foto tá muito lerraba. Essa foto tá muito perfeita. Eu também me vou sincerar. Eu fui pesquisar a nossa foto e eu não tinha essa foto assim, gente, é ela. Ela veio pronta. Ela veio pronta. É, eu nem me veio pronta aqui no negócio. Gente, vocês vão ver a foto. A minha é a Lily Newmark. Ela tem uma cara, tipo, ser místico. É, ela tem uma cara de ser místico. E o The Cursed tem um negócio, tipo, meio Game of Thrones, assim. E ela, tipo, ela era, tipo, bem ruiva e com sardinha no rosto, assim. Então eu falei... E, tipo, como eu vi as fanarts da Lirraba no Google, ela, tipo, é sempre uma forma de fogo, assim. Me deu pra mim, ah, mano, ela faria muito bem. Já é, tipo, ruiva, assim, já tem uma pegada. Eu acho que funcionaria, tipo, bem. Danica! Ó, a minha, a minha, a minha Danica, assim, ó. Eu coloquei duas. Eu coloquei uma, mas, assim, tipo, não é, não é uma atriz que eu gosto muito, mas eu acho que, como outras, não acho que, não aparece tanto, assim. E eu fui pelo olhar marquente que ela tem, entendeu? Ela tem um amor. Não me vem com Jennifer Lawrence. Não é Jennifer Lawrence. Justiçada Jennifer Lawrence tá aqui nesse canal, hein? Quem entendeu isso, coloca aqui embaixo nos comentários. E é a cara que ela vem. Ai, sim. Eu acho que ela tem uma coisa. Eu acho que ela combina, mas eu não gosto. Uma coisa de lupina, assim, sabe? Quando eu vou, assim. Eu gosto, tipo, da aparência dela em relação a Danica, mas eu não curto muito ela atuando, assim. Eu também não curto muito ela, mas eu acho que, cara, funciona no começo, três lados, final, tá bom. É, eu peguei uma atriz, que é a Sadie Soverell, que ela fez Winx, que é a Beatrix. Ah! Eu falei assim, mano, bota um cabelão loiro, pinta os negócios assim, as mechas. Eu acho que ela tem essa coisa da Danica, no sentido de, tipo, ela tem uma força, que a gente já viu em Winx também, e ela pode ser muito legal, mas ela também pode guardar um mistério com ela, que é, tipo, tudo um mistério que vai ser resolvido. Então, eu acho que ela podia ser uma boa Danica. E eu coloquei também uma atriz que eu gosto muito dela, entendeu? E que eu vi um filme dela, tipo, ah, puta, eu não gostava dela antes, mas agora eu gosto, que eu vi um filme dela, que é Entre Facas e Segredos, que eu assisti, que é a Katherine Langford. Enfim, aí eu assisti esse daí, e ela tem um negócio, tipo, meio adolescente, revoltada. Tem. E eu gostei, entendeu? Eu falei, mano, acho que funciona a Danica. Agora, imagina a pintar o cabelo dela de loiro, botar umas mechas, assim, um pouco surda. É verdade, eu gosto dela. É, então. Aí eu falei, acho que funciona. E ela tem um olho bem expressivo, eu acho que a Danica tem um negócio assim, sabe? Ah, comenta aí, qual é se você gostou mais. É, comenta aí. A Sabine. Sabine. Eu coloquei duas também, porque eu sou empolgada. Eu coloquei, porque assim, a Sabine, pra mim, ela é, tipo, loba, não sei o que, ela é uma transmorfa, né? Então, ela é humana, ela é loba e ela é uma vaca. Então, eu não esperava nunca por isso. Então, eu peguei alguém que imprime, às vezes, o negócio. Nossa, não dá uma parada pra fazer a meada. Eu coloquei a Rosamund Pike, que ela fez, garota exemplar, e fez aquele... Temer de pique, não, ela funciona. Mas eu acho que ela tem uma cara muito de mãe. É, mãe. É, assim. Mas é que ela tem cara de mãe, tipo, sei lá. Eu coloquei a Kate Blanchard. Com primeira. Porque ela já fez a Madrasta Má, né? Eu não consigo imaginar. Ela fez a Madrasta Má, só que eu acho que ela tem uma cara de, tipo, do mal, mãe. E aí eu coloquei... Ai, meu Deus. A Tilda Swinton, que é a Angel Lado, lá do Narnia. Uma baita trisora. Sim, aí eu falei, putz, uma Sabine dessa já era, entendeu? Aí eu falei, ah... Eu gostei dela também. Eu acho que elas foram três opções muito fortes. É, sim. E aí eu falei, ah, é isso. Lembrando que o Connor e o Ethan são irmãos. Só que o Ethan é um pouco mais novo do que o Connor. O Connor tive muita dificuldade. O Ethan, eu já tinha na minha cabeça quem eu queria. Mas aí eu queria achar alguém parecido com esse Ethan. Porque daí falam que, ah, um é o cara de um focinho do outro. Deixa eu só falar um negócio. O meu Connor, ele vai crescer, tá? Tipo assim, ele vai crescer. Eu já sei. É porque eu acho que ele tem muita cara de... Você já sabe? Não sei. O meu Connor... Até chegar... Ai, gente, eu acho que eu coloquei demais. Eu não gostei muito da minha escolha. Eu coloquei o Liam Hemsworth. Ai, eu não gostei, amiga. Eu não gostei muito também, eu coloquei. Mas eu só consegui pensar nele. Mas eu acho que o meu... É, o meu Connor eu coloquei. Mas eu acho que o meu Ethan compensa. O que eu acho? Que é o Jacob Ellord, Ellord, não sei o que é o nome dele. Que é o cara da Euforia. Esqueci o nome dele. Eu acho que ele tem uma vibe... Pra mim, ele é mais Connor do que Ethan. Legal, eu gosto dele também. Ele é alto, alto, pá, cara. Eu gosto dele também. Tá, o meu Connor, eu coloquei o Keder Williams Starling. Nossa Senhora. É o Connor. É. Ih, gente, o que ele fez? Ele fez Sex Education. E no Sex Education. Eu era uma jornada, mas eu achava ele lindo. Eu falava amor. Não fica assim. Ele é muito. Ele é muito. Ele é muito no segundo que ele cobrou. Ele quer ficar com a principal, só que ela não dá a volta pra ele. Ela não dá. Ele é tão fofo. E daí ele fica aquele negócio de ter cobrado pelo amor. Sim, tá bom que eu quero que ela fique com o outro lá. Mas, tipo, ele não merece, sabe? É uma cara muito de criança aqui, mas eu acho que ele, né? Deixa eu ver quantos anos eu tenho. 26 anos! Ah, dá pra fazer um Connor. Dá pra fazer um Connor. Dá pra fazer um Connor. E aí, como irmão, eu coloquei o Kyla Vibnall, do MacLawin. O Stranger Things. Ah! Porque também ele tá crescendo. Ele tá crescendo. Então, tipo, eu acho que um Ethan legal ali, sabe? Porque eu penso num Ethan bem, tipo, mesmo que passe alguns anos da morte do Connor, eu acho que o Ethan, tipo, tá começando a se parecer com o Connor. Então, tipo, eu acho que imprime bem, assim, os dois irmãos, assim. Uhum. Rei ou Tonal? Ai, eu coloquei dois. Dois? Tá, vai. É que eu sou empolgada. Vai, pode falar. Eu coloquei o John Manganiello. Ou Manganiello, ou não sei como fala. Ai, eu peguei um muito coletivo. Eu coloquei dois, só que eu tava achando... Ixi, meu Deus. Porque, ó. O que aconteceu? Conta, conta pra gente. Conta pra gente que aconteceu. O Mika, o Mika e o Rio Tonal, eu tô achando que mesclam aqui, nos meus coletes. Ó, eu coloquei Gustav Scardard. Eu acho que eu já trompei com ele em algum lugar, mas não tô lembrado. Que idiota. E aí, eu coloquei outro, só que agora eu tô achando que tem um nome. Que é o Andy Serkis. Que é o cara lá do Senhor dos Aneis. Ah, tem quem é. Sim. Mas aí eu tô pensando que os dois também funcionam no Mika, entendeu? Querendo trocar. E aí, deixa eu falar do meu Mika já, pra você entender o que eu tô falando. O meu Mika, eu coloquei o Nicolás Costner. Que é o... Esse aqui é. Exato. O Lannister. Ah, não. Bom, agora que você falou o Lannister, agora me vem. O Príncipe Cantado de Shrek, que é o Lannister. Isso, esse aqui. Esse aqui. Ai, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, só que eu não pensei, não. Ele combina mais com o Rei Autonal. Não combina mais com o Rei Autonal. Eu pensei ali em Mika. Com o Rei Autonal, não é? E o meu outro, eu coloquei pro Mika, eu coloquei o Judiló. Mas eu acho que eles combinam mais com o Rei Autonal e os outros dois combinam mais com o Mika. Esse como o Rei Autonal e o Judiló como o Mika? Não. Esses dois, o Lannister e o Judiló, como o Rei Autonal. Ah, inverteu. E os outros dois como o Mika. Porque os outros dois tem uma cara, tipo, meio de... Dono de tudo, mas tipo, sabe? Entendeu? Eles tem uma cara meio peculiar. E eu acho que combina mais com o Mika. Pro meu Mika, o Mika é o Dan Stevens. Ai, você pergunta, quem que é o Dan Stevens? Eu coloco pra você. Ele fez a Fera da Bela e a Fera. Ai, perfeito, Mika. É esse. Esse é o Mika, amiga. Esse é o Mika. Mas o Rei Autonal é seu. É, tá. O Rei Autonal é meu e o Mika é seu. Tá bom. E agora o próximo tá acabando, hein, gente? Tá acabando, gente. Fica aqui, ó. Já comenta, já vai vendo aí qual que você tá gostando, qual que a gente viajou. Rainha Víbora. Tudo um negócio de característica do assunto mesmo. Tô pensando numa língua cortada no meio. Tudo. Falando assim, né? Cheio de piercing, assim, ó. Imagina. Isso é legal. Eu coloquei a Maggie Pee. Mentira, eu coloquei ela também. Colocou ela também. Juro, eu coloquei ela também. Eu achei ela muito Rainha Víbora. Parece ela. Parece ela. Olha isso. Eu vi essa foto, gente. Eu falei, é ela. É Rainha Víbora. E aí, toda uma caracterização. Toda. Ela é Rainha Víbora. Ela é no Divergente, que ela é a tatuadora lá também. Sim, exatamente. Ela é uma coisa mais de tatuagem. Exatamente. Eu acho que ela imprime. Ela imprime muito. E a nossa Sandriel, pra acabar tudo isso. Pra acabar, você já com chave de oito. Tem que ser pois. Eu por isso. Porque assim, quando eu pensei em Sandriel, eu só consigo pensar nessa. Eu não consigo pensar em mais nenhuma. Porque eu acho que ela já tem toda... O que você sabe, né? Que eu vou pegando os outros trabalhos. Eu vou comparando os outros trabalhos. Tá vendo o portfólio da pessoa. Exatamente. Eu vou ver no portfólio pra ver se combina a vibe. E eu coloquei a Gwendolyn Christie. Do Rio of Thrones. Ah! A Brienne. É, a Brienne. Eu coloquei ela. Porque eu falei, mano, ela tem muito essa vibe de, tipo, luta de... Ela tem mesmo. E aí, eu gostei. Eu, tipo, acho que ela combina muito, assim. Eu coloquei foi a Emily Van Kemp. A gente Carter lá. Ah, sim. É, ela pode ser. Eu coloquei ela porque... E ela tem uma cara meio de massa, hein? E eu imagino... Mas eu imagino que o cabelo... Sabe... O Crepúsculo. A... Ih, era a Victoria o nome dela? Eu sei quem é. Ah, é assim. Só que o dela é... O cabelo é um monte de enrolado, assim, ó. Sim, tá, sim. Sabe, caixa de luz bem angelical. Pra quem sabe falar, é uma vírgula, né? Sim, sim. Ah, espero que venham mais personagens nos próximos livros pra gente fazer de novo. Gente. Um outro personagem. Nossa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso elenco. É só lembrando que é, tipo, uma discussão. A gente tá... É uma brincadeira. É lúdico. É lúdico. É lúdico. É um negócio, assim, imaginando. Por isso, tem espaço aqui nos comentários pra vocês comentarem. Ah, eu acho que tal ator é mais parecido. Eu imagino daquele jeito. Então, comentem outros atores que a gente sempre tá vendo. Eu sempre pego várias, inclusive, sugestões de vocês nos comentários e fico, tipo, Nossa, seria muito isso mesmo. Parece mesmo que eu imaginei e tal. Então, é um espaço pra gente começar. Porque às vezes foge da nossa cabeça. É. Esqueci do Bridgerton. Esqueci. E a gente volta aqui com mais coisa. Ativa esse sino. Ativa esse sino. Conselhos de amigos. Vai ter live em breve. Vai ter live. O Chamas Prateada tá chegando. Ai, amiga. A gente vai fazer um unboxing. A gente vai fazer tudo, né, amiga? A gente vai fazer tudo. E também saiu o título do... Do segundo de crescer em si. Fico com medo dela matar ou transformar alguém. É legal, hein? Eu, Kiko, também. É muito trauma de Thumblin. É muito trauma de Thumblin. É trauma de Thumblin. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.